O arcebispo Dom Fernando Saborido presidiu a solenidade da ascensão do Senhor na reabertura da Igreja do Santíssimo Sacramento, que estava fechada há quatro anos para reformas. O público participou da celebração, encantado com os detalhes e o conjunto do templo. Foi motivo de alegria e emoção neste domingo da ascensão, quando nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais, retomar a caminhada pastoral aqui na Igreja do Santíssimo Sacramento, conhecida como Matriz de Santo Antônio, aqui no coração da cidade do Recife. Então, peço a Deus que essa igreja contribua com nossas atividades missionárias, sobretudo uma pastoral voltada para o transeunte, comerciários, compradores, pessoas que passam aqui na frente, que é uma multidão. A igreja foi construída no século XVIII, onde antes existia uma casa de pólvoras dos holandeses. A arquitetura barroca é um convite à oração, um pedaço do céu em pleno centro comercial do Recife. Muito, muito felizes com a reabertura da igreja, porque ela tem um significado muito grande para o povo pernambucano, para os fiéis católicos deste estado, principalmente desta arquidiocese. Esta igreja tem tanta história que as pessoas, quando chegavam aqui na porta, perguntavam quando vai ser aberta, eu dizia 2 de junho, as pessoas se emocionavam. Muitos agentes de pastoral da comunicação participaram da celebração no domingo, que comemorava o 53º Dia Mundial das Comunicações. A data mostra a preocupação da igreja com o rumo das relações humanas, que as facilidades tecnológicas sejam usadas não para o isolamento, mas promovam o encontro real nas comunidades e o bem do próximo. A mensagem do Papa sobre o assunto foi distribuída num livreto para os fiéis. Este dia tão importante para todos nós, comunicadores da igreja, queremos desejar a cada um de vocês esse compromisso que é universal, compromisso dado por Jesus Cristo antes de subir para o céu. O compromisso missionário, ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. O Diocese teve um momento muito especial, no Dia das Comunicações, reinaugurou este templo que é um monumento especial para a cultura, para a fé, para a nossa tradição religiosa. Dark Diocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.